Pela cidade, pelas praias, pelo interior aqui de Piranji, Pirambuzio, né? A divisa de Piranji com Pirambuzio, ó. Lindas dunas, né? Belas praias, daqui dá pra você já avistar bonitas casas, belas praias, né? Você, agora estamos passando já pela rotatória, né? Acesso que dá acesso às praias, quando você vier ao Rio Grande do Norte, não deixa de visitar as belas praias. Eu moro aqui perto, eu moro aqui em Piú, mas sempre que eu posso, né? Hoje, dando rolê pelas praias, pela cidade, pelo interior. Aí é a praia de Pirambuzio, né, você? E é a praia de Pirambuzio, ó. Buzio, ó. Olha aí, a gente já. Muito bonito, ó. Praia de gente bonita, gente hospitaleira, né? Eu tô no busão aqui, mas não deixando de captar essas belas imagens pra mandar pra você, meu seguidor, meus patrocinadores, os colaboradores também. Eu muito obrigado àqueles que se inscreveram já, àqueles que estão se inscrevendo, àqueles que estão compartilhando meus vídeos. Eu já tô no Cauai com um milhão de visualizações, né? Seis mil seguidores e um milhão de visualizações. Compartilha, não deixa de se inscrever. Vamos que vamos. Uma boa tarde e tudo de bom pra você. Obrigado.